Ações de educação para o trânsito que buscam conscientizar os cidadãos de que a segurança no trânsito é responsabilidade de todos. As ações educativas da PRF buscam a formação de cidadãos éticos, capazes de refletir sobre o contexto em que vivem e de atuarem como agentes transformadores para a construção de um trânsito mais seguro. O Festival Estudantil Temático de Trânsito, FETRAN, é um projeto de educação para o trânsito da PRF que utiliza as atividades pedagógicas do cotidiano escolar e inclui transversalmente a temática trânsito. Com o slogan, Transformando Atitudes para Salvar Vidas, o FETRAN objetiva conscientizar crianças, crianças, adolescentes e toda a comunidade escolar da responsabilidade de todos na segurança no trânsito.